Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Sou eu, Marcos Drummond, com vocês mais uma vez. Na nossa sétima cidade, agora estamos indo em busca. Opa, quase. Tudo preparado. Podemos partir. Opa, quase. Então vamos lá, vamos para Casper. Antes, só de eu fazer isso aqui. Antes... Aqui. 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 Vamos nessa. Vamos nessa. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui nós vamos ver a nossa oitava vista panorâmica, né? Que é aquela montanha ali em cima. Que é a torre do diabo, né? Faça o retorno quando possível. Vamos ver aí a torre do diabo. Então oito de dez. Essa provavelmente deve ser a nossa primeira conquista, né? Devil's Tower, Trading Post. A gente acabou de sair, né? Welcome to Wyoming. Então é isso. Então já foram oito de dez. E aí Então já foram oito de dez. E a cidade vai ser a sétima de 10. 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 Tchau, tchau. Recalculando. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Virem à esquerda. Tchau, tchau. Chiquinho Rup Coffee Coffee Respira. Tchau. Siga em frente. 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 Siga em frente.